ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Abandono, o bebê é deixado em beco na compensa logo depois de nascer. Ele foi socorrido por moradores. Se nenhum familiar aparecer para pedir a guarda do menino, ele será encaminhado para adoção. Alerta, período de chuva deve se intensificar e famílias em áreas de risco temem alagamentos e deslizamentos de terra. Cuidado, especialistas orientam sobre prevenção de acidentes com crianças em elevadores e escadas rolantes. Oportunidade, comércio deve contratar 900 temporários a mais que no mesmo período do ano passado. Através dessas contratações, quem se destacarem vão se tornar pessoas fixas, não pessoas temporárias. Do lado de fora, milhares de torcedores ficaram sem ingressos para o jogo entre Botafogo e Flamengo na Arena da Amazônia. As entradas se esgotaram no mesmo dia e cambistas cobram caro pelos bilhetes à venda na internet. Os cambistas estão comprando de 80 e querem vender de 200 reais. O Jornal em Tempo já está no ar. Olá pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Um bebê recém-nascido foi encontrado abandonado em um beco na Compensa. A mãe é procurada pela polícia. O menino foi atendido na maternidade Moura Tapajós. Neste beco estreito, o menino chorava. Foi quando Andres e ela passou e ouviu. Ela encontrou o bebê ainda com a placenta e enrolado em um lençol. Eu ia pro curso, era umas seis e meia, eu tava atrasada, né? Aí eu resolvi ir por esse beco aí. Foi quando eu ouvi um choro de uma criança. Eu pensei que fosse da vizinha do lado. Aí eu desci. Mas antes disso, eu ouvi uma pessoa correndo. Mas eu não sei quem é essa pessoa. Aí eu desci o bebê, quando eu vi o bebê lá, jogado, assim, na porta de uma senhora lá. Aí eu peguei e vim correndo o bebê pra cá. Chamou a polícia? Sim, eu chamei a polícia e o SAMU. O bebê foi amamentado por essa adolescente, enquanto a polícia e o SAMU estavam a caminho. Érica tem 15 anos e também é mãe de um menino. A primeira coisa que eu fiz foi dar de mamar. E é uma coisa que eu senti muito pena, foi pela criança. Que inocente jogaram sem pena, sem piedar e comunista. A polícia esteve hoje no local, à procura da mãe que abandonou o bebê. Ela ainda não foi identificada. O menino ganhou roupinhas e nome na maternidade. Saulo pesou 2,8 kg e tem 45 centímetros. O bebê fez todos os exames e está bem de saúde. A direção da maternidade registrou um boletim de ocorrência na delegacia e levou o caso ao conselho tutelar. Se nenhum familiar aparecer para pedir a guarda do menino, ele será encaminhado para adoção. Saulo recebe toda a atenção do mundo e tem dormido bastante, longe de qualquer confusão. Pois é, e a polícia ainda procura pela mãe que abandonou a criança. Ela pode ser presa, como nos conta o repórter José Carlos Amorim. Olá, José. Pois é, Amaral. Por enquanto, a polícia não tem novas pistas sobre o paradeiro da mãe que abandonou a criança. Eles contam apenas com o depoimento dado pela adolescente que encontrou o bebê abandonado. Nós conversamos agora à tarde com a delegada da Delegacia Especializada em Proteção a Criança e Adolescente. Ela contou como irão seguir as investigações a partir de agora. A testemunha, infelizmente, não viu a autora, né? Apenas ouviu o choro do bebê e foi até onde estava esse bebê. Pegou o bebezinho e percebeu que estava de um recém-nascido, pois ainda estava com a placenta e com o cordão umbilical. A partir de agora, tentamos identificar e localizar essa mãe que abandonou o bebê. E, nesse momento, até peço para aquelas pessoas que tiverem conhecimento, que estiverem nos assistindo, que denunciem se souber dessa mãe que abandonou o bebê em via pública. Ainda segundo a delegada, esses crimes de abandono de recém-nascido não são comuns aqui na delegacia. E caso a mãe seja encontrada, ela vai responder por abandono de incapaz e a pena varia de seis meses a três anos de prisão. José Carlos Amorim para o Jornal em Templo. Obrigado, José. E, olha, sabe aquele velho ditado popular que diz que criança cega a gente? Pois é, para evitar acidentes. Exatamente por causa disso, é bom seguir alguns cuidados. Assim é o passeio da Cleisiane, a filha de três anos. No parque, a mãe ajuda na diversão e também protege. Precisa de cuidados para evitar acidentes? Sempre cuidado, sempre dar a mão segura, sempre orientando ela como atravessa a rua, sempre. Dona Nazira tem 39 netos e 9 bisnetos. Sempre que pode, faz questão de acompanhar nos passeios. Ter muito cuidado e ficar sempre perto. É isso que a gente tem que fazer. A experiência da avó se traduz em prática. A principal orientação, quando se está com crianças em parques, é não tirar o olho. A gente instrui cada vez mais os adultos para que eles se responsabilizem. Tomem cuidado nas subidas de escada, nas descidas. A gente tem o corpo da escada que é feito para a criança segurar, mas o adulto tem que estar atento sempre. Correr, subir, descer, escorregar. Para as crianças, tudo é fantasia. Mas, sem os devidos cuidados, a diversão pode se transformar em tragédia. Este ano, dois casos de acidentes em shoppings na capital foram registrados. Um menino de cinco anos caiu do terceiro andar e ficou em estado grave. No outro, uma criança de um ano e meio feriu a mão ao se sentar na escada rolante. Mas, o anúncio indica o perigo e nem todos observam e tomam o devido cuidado. A gente percebe o quanto a escada rolante, elevador, apesar de aparentemente não ter risco, é um equipamento que gera alguns casos de acidente, principalmente com crianças e idosos. Entendemos que é muito importante a orientação desde cedo, para que nós possamos utilizar da forma correta para os nossos filhos e, assim, evitarmos possíveis acidentes. Para as crianças, a escada é uma diversão e tem aquelas que abusam. A gente pode trabalhar algumas questões em casa de orientação a essa criança e também promover esse processo de acompanhar a criança o tempo todo nesses ambientes externos que também oferecem perigo. O risco também está do lado de fora. Nesta parada de ônibus, a mãe se descuidou e o coletivo acabou passando por cima da perna da criança de três anos. A imagem de que cuidado nunca é demais. Em instantes, período de chuvas pior, a situação de ruas e ramais do Distrito Industrial e ainda contratações temporárias pelo comércio devem aumentar em quase 22% neste fim de ano.